Coloca as mãos sobre o teu coração neste momento, feche os teus olhos, você que está em casa também, é a tua oportunidade pra que Deus continue a tratar o seu coração, Pai, nós te glorificamos Senhor, meu Deus, derrama Pai do teu Espírito sobre nós Espírito de Deus, tenhas a liberdade de tocar, Pai, nós precisamos de Ti, Pai, nós queremos guardar as Tuas promessas no nosso coração Oh, aleluia, oh, meu Pai, a nossa vida nós colocamos diante da Tua presença, oh, se aproxime diante do altar, se aproxime diante da presença dele diga, Pai, eis aqui o meu coração, oh, diga pra ele, Pai, Tu és a minha força, meu Deus, Tu és a minha herança, a minha poção, Jesus Cuida, meu Pai, de cada coração, cuida, meu Pai, deste homem, desta mulher, desta família, este lá precisa do mover da Tua presença Oh, aleluia, aleluia, meu Deus, nós necessitamos de Ti, oh, Pai, necessitamos do Teu mover sobre nós, Espírito Santo Abra o seu coração Eu guardo Sua promessa em minha vida Como será Quando ela chegar Estou a cada dia confiante Corro no estádio Corro no estádio pra alcançar O prêmio em minhas mãos Como José Que aguentou ser humilhado Pelos seus irmãos Assim como Josué Que deteve até a lua Que deteve até a lua No vale de Ajalã Declare Como José Que aguentou ser humilhado Pelos seus irmãos Oh, assim como Josué Que deteve até a lua No vale de Ajalã Oh, levante só sua voz Declare o que me faz O que me faz vencer É saber Que os Teus planos Eu posso viver O que me faz O que me faz vencer É saber Que os Teus planos Eu posso viver O que me faz vencer O que me faz vencer É saber Que os Teus planos Eu posso viver Aleluia Aleluia O que me faz vencer O que me faz vencer O que me faz vencer É saber Que os Teus planos Eu posso viver Pai, esse é o desejo Nosso coração Queremos viver Desfrutar, meu Pai De uma vida abundante A vida do Senhor em nós Oh, aleluia O resultado do fruto do Espírito É a vida do Senhor dentro de nós Receba da vida de Deus agora Oh, aleluia Aleluia Receba o nosso louvor Senhor Jesus Declare Como o José Como o José Cante Como o José Que aguentou ser humilhado Pelos Seus irmãos Assim como o Josué Que deteve até a lua No vale de Ajalã Mais uma vez Mais uma vez Levanta as mãos Mais alto Pega a Tua voz O que me faz O que me faz vencer É saber Que os Teus planos Eu posso viver O que me faz Aleluia Aleluia O que me faz vencer Aleluia 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 O que me faz vencer, é saber que os Teus planos eu posso viver. Aleluia! Pai, desejamos esta tarde, Senhor, de viver todos os propósitos, planos que o Senhor tem para nós. Meu irmão, se coloque diante do altar e diga pra Ele, Pai, cumpra o Teu querer em minha vida, Senhor. Cumpra a Tua vontade, meu Pai, na minha vida neste dia. Senhor, só o Senhor conhece cada coração, só o Senhor sabe as lutas que o meu irmão tem enfrentado. Por isso que eu oro e clamo em Deus para uma tarde de respostas. Meu Pai, uma tarde que um novo romper é a vida do meu irmão e da minha irmã. Meu irmão, se coloque diante do altar e vá preparando o seu coração para uma tarde gloriosa. Vai preparando o seu coração para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, Teu Deus, que é inconfundível. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por um dia de vitórias. Nós clamamos por um dia impactante na Tua presença. Se mova, Espírito Santo. Se mova, Espírito Santo, neste lugar. Se mova, Espírito Santo, sobre os corações. Derrama, meu Pai, na Tua virtude. Derrama da Tua glória sobre os lares. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e terminamos o milagre. A cura, a libertação, a transformação de vidas. Mas principalmente naquele momento de comunhão. Onde essa pessoa tem o prazer de entrar na Tua presença. E ela entra no Santo dos Santos com ousadia, Senhor. Então engança a sua voz. Isso, engança a sua voz e abra o seu coração. Diga pra eles aqui, Espírito Santo. Enche a minha vida, Espírito Santo, nesta tarde. Enche a minha vida neste dia, Pai. Eu preciso do Teu renovo. Eu preciso, meu Pai, de comunhão. Isso, aleluia. Isso, vá se aproximando. Deixa o seu coração pegar fogo na presença de Deus. Deixa o seu coração ser incendiado nesta hora. Não impeça o movimento do Espírito Santo. Não impeça o agir de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Oh, meu Deus, nós te adoramos, meu Pai. Na beleza, na Tua santidade. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Você vai declarar mais uma vez por do seu coração. O que me faz vencer? Declare. O que me faz vencer é saber Que os Teus planos eu posso viver Glória a Deus.